Ai meu Deus... Ai meu Deus... Ele não sabe falar e fica bravo. Ele tá mais pesado porque tá com o escudo e foi-se... Equipa... Esquipa... Ai meu Deus... Calma, como tá mesmo equipado sem ousar? Esquipa... Esquipa... Escudo e foi-se... Equipa... Ai meu Deus... Cara idiota, fi... Ai ai... Vamo ver... Adėjime... Vamo ver... Te es água nay... Porque se Quinza...